Nesse momento que se aprofunda a campanha pelo impeachment, eu creio que é bom lembrar o documento que foi lançado no 16 de outubro deste ano, por iniciativa de um grupo de intelectuais universitários, como a Marilena Chaui, a Margarida Genevois, o Fernando Moraes, o André Singer, o José Luiz Del Roio. E eu, assinado por centenas de outros universitários e acadêmicos, eu gostaria de lembrar o teor deste documento que eu vou ler agora. A proposta de impeachment implica sérios riscos à constitucionalidade democrática consolidada nos últimos 30 anos no Brasil. O impeachment representaria uma violação do princípio do Estado de Direito e da democracia representativa, declarado logo no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Na verdade, procura-se o pretexto para interromper o mandato da Presidenta da República sem qualquer base jurídica para tanto. O instrumento do impeachment não pode ser usado para se estabelecer um pseudo-parlamentarismo. Goste-se ou não, o regime vigente aprovado pela maioria do povo brasileiro é o presidencialista. São as regras do presidencialismo que precisam vigorar por completo. Impeachment foi feito para punir governantes que efetivamente cometeram crimes. A presidenta Dilma Rousseff não cometeu nenhum crime. Impeachment é um instrumento grave para proteger a democracia, que não pode ser usado para ameaçá-la. A democracia tem funcionado de maneira plena no Brasil. Prevalece a total liberdade de expressão e de reunião, sem nenhuma censura. Todas as instituições de controle do governo e do Estado atuam sem qualquer ingerência do Executivo. É isso que está em jogo na aventura do impeachment. Caso vitoriosa, abriria um período de vale-tudo em que já não estaria assegurado o fundamento do jogo democrático. O respeito às regras da alternância no poder por meio de eleições livres e diretas. Seria extraordinário retrocesso dentro do processo de consolidação da democracia representativa, que é certamente a principal conquista política que a sociedade brasileira construiu nos últimos 30 anos. Os parlamentares brasileiros devem abandonar essa pretensão de remover a presidenta eleita sem que exista nenhuma prova direta, frontal de crime. O que vemos hoje é uma busca sófrega de um fato ou de uma interpretação jurídica para justificar o impeachment. Esta busca incessante significa que não há nada claro. Como não se encontram fatos, busca-se agora as interpretações jurídicas bizarras nunca antes feitas neste país. Ora, não se faz impeachment com interpretações jurídicas inusitadas. O processo de impeachment sem embasamento legal rigoroso de um governo eleito democraticamente causaria um dano irreparável à nossa reputação internacional. Não se trata de barrar um processo de impeachment, mas de aprofundar a consolidação democrática. Essa somente virá com a radicalização da democracia, a diminuição da violência, a derrota do racismo e dos preconceitos, na construção de uma sociedade onde todos têm o direito a se beneficiar com as riquezas produzidas no Brasil. A sociedade brasileira precisa reinventar a esperança. Muito obrigado, um abraço.